A igreja que está emergindo, creio que é tanto que podemos orar e através de todos te acolhar do ano de 2020 e eu sinto que todos sentem que estamos entrando numa nova estação e o clamor do nosso coração tem sido Deus e estou desesperado por algo e você está desesperado por algo mais, não só o meu coração, mas eu sinto em todos ao meu redor, crente ou não, todos têm um anseio por algo novo e estão estourando que nós, como o corpo de Cristo, possamos tomar o nosso tempo para colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa mente e os paradigmas e o Senhor vem estabelecer algo em nós que não possa ser chacoalhado, que durará não somente a minha vida, mas durante a vida dos meus filhos e netos e que nós possamos não somente profetizar sobre coisas, mas que nós nos tornamos a profecia e a rocha viva, que estejamos marcados com a sua presença e a pureza e o poder dele em todos os lugares da nossa vida, de coisas pequenas até grandes, que nós sejamos as respostas para o clamor do mundo e os problemas e que tragamos as soluções, que nós realmente manifestemos o céu onde formos. Então, minha oração para nós e a eclesia emergente que nós, conforme desejamos, essas coisas que nos entregamos humildemente ao Senhor. O Senhor vem habitar em nós, mudar, nos mudar e redefinir como pensamos, falar na nossa nossa mente, que nós temos o seu coração, das duas maneiras.